E olha que coisa mais linda que eu ganhei esse trabalho aqui, manual, da minha amiga Sandra, Sandra Artes, né? Como é que você tá no Instagram, Sandrinha? Acho que é Sandra Artes. Sandra Artes. Agora, fale pra gente, a gente tá numa confraternização aqui das amigas das anjas. Mostra lá, Mari, mostra lá, mostra lá. E a Mari que tá aqui filmando, né? Pessoal, época de final de ano, né? E nós fizemos o Amigo Secreto assim, surpresa, né, Sandrinha? É. E eu ganhei esse trabalho maravilhoso aqui, fale desse trabalho. É crochê com a técnica de amigurumi, que é uma técnica japonesa. Mostra ele pedinho, Mari. Olha só, o Papai Noelzinho. E a Rena. E a Rena. Olha, gente, que coisa mais linda. Eu amei, amei, amei. Muito obrigada, minha amiga. E aí, gente, eu vou colocar o nome. Você faz pra vender também, não faz, Andrinha? Então, eu vou colocar aqui na descrição os contatos da Sandra. E eu tô apaixonada pelos meus origumes. Amigurumis. Amigurumis. Feliz Natal pra todos, né? Feliz Natal. Deus abençoe. Cheio de paz, né? É. Deus abençoe. A mesma moça do arigurumi faz essa maravilha aqui, Braulie. Gente, olha isso aqui. Podem ficar com água na boca, ó. Vamos experimentar, né? Oi, dá tchauzinha aí, anjas. Anjas, cadê outra anja? Tá lá. Gente, que coisa boa. Bom apetite pra todos. Tchim, tchim, Sandrinha. Obrigada. Os seus tons artísticos. Tchim, tchim, tchim. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL